Fado Fado Chorar a tristeza vai Fado Adormecer com a dor Fado Só quando a saudade Vem Alancar do meu passado Um grande amor Mas Não podendo essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra faz de medo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero a ser feliz E a destino a não seguir Não quero O que o fado quer dizer Fado Se me usar o meu coração Fado Vou viver Uma tal dor Fado Só quando a saudade Vem Arrancar do meu passado Um grande amor Essa mágoa das palavras Que a guitarra faz de medo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Eu sei Desse lado Que há em nós Cheio De alma lusitana Como a linda da severa Porque eu quero é ser feliz E a desdita Não se diz O que o fado Não me falas Algo preciso Porque eu quero é ser feliz E a desdita Não se diz Arrepender Obrigada 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 Obrigado.